Olá, muito bom dia você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para os combustíveis. A gente vai falar um pouco em relação a um projeto que foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados, relacionado à mudança da base de cálculo de percentual sobre o preço do valor fixo definido no ICMS dos estados. Então a gente vai entender melhor esse cenário, como foi essa votação, com o relator desse projeto, que é o deputado Jaziel do PL do Ceará. Para a gente falar sobre todo esse cenário, essa questão bastante importante que a gente vai acompanhando ao longo das últimas semanas sobre os preços dos combustíveis, a gente tem aqui também o nosso chefe de redação, o Alexander Horta, que participará dessa entrevista. Alex, muito bom dia também, viu? Bom dia, Jonathan. Bom dia, deputado. Obrigado aí por me proporcionar essa conversa com o deputado, porque a gente está muito curioso para saber, né? Combustível, energia e alimentação estão ali no topo dos itens de inflação. E existe uma briga muito grande de quem é a culpa, afinal de contas, dos preços tão altos, assim, dos combustíveis. E me parece que agora tentamos encontrar um consenso para cada um fazer um pouquinho, para cada um ter uma redução, enfim, para que o consumidor seja beneficiado. E é nessa conversa com o deputado que a gente quer esclarecer como isso vai funcionar na prática. Com certeza. Deputado, então, já está aqui na nossa conversa. Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? Bom dia, Jonathan. Bom dia, Alexander. Estamos aqui para essa conversa, né? Vou tentar fazer da forma mais simples para que as pessoas que nos assistem, que nos escutam, possam entender. Porque é um tema complexo, esse negócio de tributação de combustíveis, combustíveis, mas é um assunto que não só por estar aqui aos olhos de todos, mas também pela necessidade de se resolver esse problema, né? Que afeta o brasileiro no dia a dia, na sua casa, na sua compra, quando vai ao supermercado, quando vai ao posto de combustível. Então, a sociedade brasileira espera e anseia que haja uma sintonia do Congresso com essas necessidades, né? Então, estamos aqui para conversar as ordens. Sim. Deputado, vamos começar, então, falando o que muda, né, sobre a cobrança dos ICMS, dos combustíveis, desculpe, né, com o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O que a gente tem hoje e o que vocês propõem com esse projeto que foi aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados? É, o que muda é exatamente a base de caldo, né? Hoje, como é que é calculado o ICMS, né? Que é um fator que bate forte, contribui muito para o aumento do preço final dos combustíveis, né? Então, hoje, eles se pegam a média dos preços, né? Média ponderada dos preços, né? Final ao consumidor. Então, o preço lá na bomba. Então, eles fazem quinzenalmente, né? E aí fazem esses cálculos, só que esse valor é passado em percentual. Por exemplo, aí você tem o aumento do dólar, aí você tem o aumento do barril de petróleo. Em cima desses aumentos aí, hoje os governadores aplicam o seu imposto ICMS, que é exatamente diferente a taxa em todos os estados, aqui é 29%, então o governador aqui aplica 29% e disso aí, em cima de toda essa oscilação de todos esses aumentos. Por isso é que sai caro o preço do combustível, né? Eles recebem já lá na produção ou na importadora, lá na Petrobras ou lá na importadora, eles já fazem esse cálculo por estimativa e repasso para o consumidor. Por isso é que tem esses aumentos desenfreados. Então, não dá mais para se conviver com esse tipo, com esse método, né? Agora, o que é que nós propusemos? O que é que o texto propõe e foi aprovado na Câmara? Se colocou um freio, né? Um freio para arrecadação, né? Para que os governos, eles tenham mais, né? Eles não possam dar a sua parcela de contribuição, já que a gente não pode controlar a oscilação, do dólar, não podemos controlar, nem o preço do barril do petróleo, que não depende de nós, mas do que depende de nós? Os ICMS dependem, eles dependem. Então, o que que se fez? É um cálculo se foi pego exatamente a média, a média dos preços durante dois anos, aí pega essa média, multiplica pela alíquota do Estado, cada Estado tem sua alíquota, aí vai-se ter um valor, e esse valor, sim, é que vai valer, vai valer um ano, né? Esse valor dessa cobrança do ICMS. Então, faz o que? Amortiza-se, faz um antiparo, amortece esses efeitos com a possibilidade real de uma redução do líquido do combustível lá no posto, lá na bomba. A intenção é essa, viu? Deputado, só para entender, então, essa metodologia, vale, então, por um ano, quando eu determino esse valor fixo em reais do ICMS, esse valor vai ser aplicado durante um ano, é isso? É isso, porque, embora a taxa, vocês dizem assim, é, mas a alíquota do ICMS não aumenta há alguns anos, é verdade, mas ela é agregada aos fatores, as elevações do preço do barril do petróleo e do dólar, tudo isso vai para cima da alíquota, só que é em porcentagem, é em porcentagem, esses aumentos aí vão ser transferidos para a população em porcentagem, agora não, agora é litro, real por litro, então, não é mais porcentagem, é real por litro, então, vai ter o aumento, vai, mais real por litro, então, o combustível vai aumentar mais em reais por litro, não é um percentual como está hoje na regra dessa base de cálculo, né? E essa base, ela é feita de, vamos imaginar que para esse ano, né, que se fosse vigorar esse ano, ela seria feita entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Isso, perfeito. Você faz a média e é esse o preço que o Estado vai poder cobrar. É, você faz a média, a média desses preços e multiplica pela alíquota do Estado. Multiplica pela alíquota do Estado. É, aí você tem um novo valor para a base de cálculo do ICDS, que é o teto, ninguém pode passar daquele teto. Esse resultado aí, que é exatamente a alíquota de rem, ela não pode ser ultrapassada. Se o governador quiser reduzir esse valor, ele pode, então? Aí, à vontade. Aí, sim, pode. Ele não pode passar essa meta aí. Perfeito. Trazendo aqui para a nossa conversa, né, deputado, A gente falando das alíquotas, eu tenho aqui, né, no caso da gasolina, por exemplo, há uma variedade de cobranças de alíquotas por cada Estado, por conta do ICMS justamente, né, mas no caso da gasolina, olha esse número, as alíquotas variam de 25% a 34%, considerando todos os estados do Brasil, e para o diesel, de 12% a 25%. Olha essa variação, né, das alíquotas que são cobradas. Eu queria te perguntar, né, também, sobre os levantamentos que vocês fizeram, né, para esse projeto e também na sua relatoria, em relação a quantos preços podem baixar, no caso da gasolina, do etanol e do diesel também. Você tem esses números, deputado? A estimativa, né, é que baixe 8% para a gasolina, 7% para o álcool hidratado, e 3,7% para o diesel dele, né? Então, essa é a estimativa. Pode até ser que não chegue a 8%, mas é a estimativa. Então, o que se quer é uma resposta imediata para essa escalada e subida de preço para exatamente proteger a sociedade dessa situação, porque a gente vê há anos e anos e diz, rapaz, não se pode fazer nada, não se pode fazer nada. Então, quando a gente quer sempre, quando há boa vontade, quando há interesse, sempre se tem respostas, né? Então, é só ver onde é que se pode mexer, onde é que pode mexer exatamente na base de cálculo do ICMS, que os estados estão aí arrecadando e devem fazer esse esforço, porque nós estamos num período de pandemia ainda, ainda está ainda, e as empresas foram fechadas, os comércios foram fechados. Então, houve uma paralisação grande nas nossas vidas do dia a dia, e esses governadores têm que entender que tem que fazer um sacrifício, não pode sair assim dessa situação do mesmo jeito como estava. Quando estava antes da pandemia era uma coisa, agora a gente vive outra realidade, e a inflação vem aí fazendo, nos ameaçando, que a inflação corrói o nosso poder de compra, corrói o nosso salário. Então, ela está aí já dizendo que está bem pertinho, está aqui em cima, então nós temos que fazer alguma coisa, e cada brasileiro é responsável por isso, e os governadores são responsáveis por isso. E o Congresso é responsável para dar uma resposta. E é isso que a Câmara, de maneira rápida, precisa, trabalhou isso aí e lança essa proposta e essa relatoria com esse projeto e foi aprovado, graças a Deus. Deputado, então, voltando aí a entender a metodologia, e óbvio, a gente não tem bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer no futuro, mas vamos criar um cenário aqui. Imaginamos que lá em 2023 a gente tenha uma queda no preço da gasolina, ou do combustível, enfim. E a gente sabe que 2021 foi um ano de recorde de preços, e vamos imaginar que 2022 também tem a boa parte do ano com recorde de preços aí para os combustíveis. Quando você faz a média desses dois anos de preços altos, esse imposto não vai ficar muito caro diante de uma gasolina que barateou? Esse foi visto também, a gente teve essa preocupação. Só que, como a gente se trabalhou com média poderada, média ponderada, então, não vai ter esse aumento tão grande, comparado com o que nós estamos na modalidade do momento. Então, dá para diluir. E aí os estados vão até arrecadar mais, dá para até compensar para eles, já que eles estão reclamando tanto, vai chegar a vez deles também ter um valor mais equilibrado, mas não como está hoje. Não vai chegar a ser como está hoje. Isso aqui é um arranjo para a gente poder sair da crise, principalmente agora, nesse momento onde a gente precisa respirar e distanciar um pouco a inflação que está ao nosso redor e esse efeito dessa carestia que está no supermercado, no dia a dia, na bomba. Então, a gente queria passar isso para a sociedade, atender a sociedade no que ela está pedindo. Então, é possível, como é que se faria isso? Então, vamos nos colocar no lugar do cidadão, da pessoa que está abastecendo o seu veículo, da pessoa que está comprando a sua cesta básica. Então, toda essa cadeia, vamos estar lá junto com eles, como é que eles se sentem. Então, por isso é que se fez todo esse processo, através de consultas com técnicos do Ministério da Economia, técnicos da Câmara e opiniões de deputados e de muitas pessoas que entendem desse assunto, que é tão complexo, você chegou a essa condição de fazer esse relatório. Mas nós pensamos também isso, nesse que você está dizendo. É muito bem-vindo aí a sua observação. Perfeito. Deputado, ainda nesse tema em relação aos estados, eu tenho aqui alguns dados, porque os estados já começam, de alguma forma, se movimentar também com a preocupação em relação à arrecadação. E isso foi também assunto importante nas discussões que vocês tiveram nesta semana aí na Câmara dos Deputados. A Febrafit, por exemplo, disse que pode haver uma redução de mais de R$ 24 bilhões na arrecadação com o ICMS com a aprovação desse projeto. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário. Você até trouxe a explicação. De fato, é para que o consumidor não seja penalizado neste momento, mas queria trazer, então, esse apontamento também dos estados, como é que tem sido conversado toda essa situação aí na Câmara dos Deputados. Esses cálculos são cálculos feitos por cima. Eles fazem da maneira que eles acham que é feito no momento atual, pegando valores do momento atual, mas não vai ser todo o tempo assim. Então, era melhor fazer um cálculo que não fosse no momento atual. Fazer um cálculo em média, que se está trabalhando com média, não o cálculo atual. Então, é fácil dizer isso aqui. Elas falaram, vamos perder muito, vamos perder bilhões, mas é feito na realidade de hoje. Então, vamos fazer também quando o preço estava mais baixo. Então, não é feito esse cálculo assim. Então, vamos fazer a média. O senhor mesmo colocou que vai ter um momento que os governadores também vão ganhar com a arrecadação. Claro, claro. Então, eles querem... forçar a barra nesse discurso aí. Além do mais, há também um sentimento de que não vamos fazer isso aí, não, porque é eleitoreiro, isso aí vai ser bom para o Jair Bolsonaro, vai ser bom para os deputados, coisa nenhuma. Isso aí é uma necessidade de se fazer, como também... tem políticas aí, os estados fazem as suas políticas de benefício, programas, etc., etc., mas o mérito aqui dessa situação é de dar uma resposta para a população, porque é muito difícil você chegar numa eleição, claro, chegar numa eleição, ano que vem, e há anos e anos, rapaz, não foi feito nada, porque não se preocupou. O presidente vem aí falando diretamente do interesse que ele tem, e aí ele fala como cidadão que abastece o carro, e eu acho isso uma coisa muito importante, você sentir a dor do outro. Então, ele entendeu como é que acontece, como é que tem um problema desse que não se consegue resolver. Aí, esse sentimento entrou também no presidente da Câmara, o Arthur Lira, e invadiu também a consciência dos deputados. Então, é tanto que a oposição diz que não tem efeito, e que é de curto prazo, etc., etc., mas votou, porque votou por quê? Porque também é consumidor, porque também sente isso no bolso, porque também sente isso na pele. Então, é uma medida necessária, necessária, ela não pode, não poderia e não pode deixar de ser aplicada. Deputado, tem dois sentimentos que a gente detectou entre os críticos, entre as pessoas que comentam aí essa mudança da cobrança, né? Um deles é positivo, dizendo que isso vai facilitar a conta no final do processo, e vai dar mais transparência aí pro valor, e é um valor que vai ficar meio que previsível, né? Por pelo menos um ano, esse valor vai ser previsível de cobrança aí, isso facilita pro Estado, facilita pra quem vai pagar, enfim, isso é a parte boa. Mas a parte ruim, a crítica sobre a questão, é que essa mudança não vai frear a alta dos preços, porque os preços dependem, obviamente, do mercado internacional, do dólar, enfim, será que o consumidor, ele vai ficar convencido se caso isso aconteça, mas os preços continuem subindo? Essa outra parte aí, que não depende de nós, de nós, não tem como a gente controlar a subida do barril do petróleo, porque é uma coisa que nós não produzimos, o Brasil produz, mas também tem que botar pra fora pra trazer pronto, então, é global, né? A gente não pode resolver esse problema aí, como também da oscilação do dólar, não está ao nosso alcance, nós trabalhamos naquilo que podemos alcançar, que foi exatamente se trabalhar nesse cálculo aí, como é feito esse cálculo, aí sim, aí de forma responsável, porque também nós não podemos, vamos pedir pro governo intervir, subsidiar, pro governo congelar o preço dos combustíveis, isso não existe, nós estamos no mercado, na economia de mercado aberto, nós podemos avançar no outro sentido, por exemplo, quebrar o monopólio da Petrobras, aí já vai ter o quê? Mais concorrência, então, se nós estamos no mercado aberto, a concorrência aqui vem pro preço, então, quebra-se o monopólio, aí outras, aí empresas estrangeiras, quem tiver dinheiro vai entrar e vai concorrer e esse preço vai ter que baixar, então, nós vamos seguindo uma linha gradativa pra chegar... Mas é um processo mais longo, né? É, um processo mais longo, então, o primeiro passo seria a gente trabalhar com essa, com essa, com essa, com esse cálculo desse imposto do ICMS, então, regulamentando, mostrando pra sociedade que nós podemos mexer nisso aqui e todos nós vamos fazer o esforço pra dar resposta à sociedade que ela está pedindo, ela está dizendo que não aguenta mais pagar o litro de gasolina no preço que está, no litro do álcool, no litro do diesel, então, nós vamos responder isso de forma, de forma, de forma equilibrada, Responsável, né? Nós não podemos jogar o Brasil numa situação pior do que o Estado. Vamos mandar o governo congela aí, vamos dar combustível, então, é por aí. Nós vivemos numa sociedade de mercado aberto, economia de mercado aberto, então, as outras nações vivem e crescem, se sustentam num pantalá de vida digno para o seu povo, por que o Brasil também não pode fazer isso? Por que nós temos que somos diferentes dessas nações que vivem aí numa prosperidade e num equilíbrio em condições de vida para o seu povo? Então, o que acontece conosco? Então, nós temos que aprender a fazer esforço no momento certo, esforço correto no momento certo, na hora certa, para que nós possamos mudar o quadro do Brasil, e só muda assim. Sim, deputado, de fato, os esforços do Congresso foram feitos, a aprovação aí na Câmara dos Deputados, primeiro, sobre esse projeto, e depois da votação, o Arthur Lira, ele, inclusive, falou também sobre a parte da Petrobras que está relacionada justamente a isso que o senhor mencionou, em relação ao preço do petróleo no cenário internacional e também a questão do câmbio. Então, ele, de alguma forma, também cobrou um posicionamento da Petrobras, porque a nossa parte a gente fez, mas agora também cabe a Petrobras acompanhar esse cenário externo e também a política de preços que ela tem adotado. É, por isso que é importante a gente caminhar para a quebra do monopólio. Se a Petrobras, como é que ela está lucrando, como é que ela está fazendo, por que que ela não contribui o satisfatório? Então, é falta de quem? Falta de concorrência. Então, vamos colocar a concorrência em cima da Petrobras que a minha espécie dá certo. Então, o que nós estamos, repito, mercado aberto. Quem regula o preço do mercado é a concorrência. Se não tiver concorrência, eu estou vendendo um produto sozinho, se eu estou vendendo aqui, eu tenho uma bodegazinha, estou vendendo um produto que só eu vendo naquele lugar, o pessoal não vai nem ter onde procurar, vai procurar sempre para mim, eu vou colocar lá o preço que eu achar que vai dar bom para mim. Então, o que equilibra é a concorrência. Então, nós precisamos caminhar para a quebra do monopólio da Petrobras e depois até avançar se for preciso e se for necessário, se for o caso. Então, eu acho que é por aí. Nós precisamos perseguir. Perfeito, deputado. Bom, para a gente finalizar, queria te perguntar então, aprovado o projeto na Câmara dos Deputados por ampla maioria, tenho aqui até 392 deputados votaram favoráveis a favor, inclusive, como você mencionou, os contrários inicialmente, a oposição, 71 votaram não e 48 ausentes. Então, de fato, quase 400 deputados votaram favoráveis a esse projeto. Agora, a gente deve ir ao Senado para a votação. Queria saber sobre essa tramitação, como é que devem ser os prazos, como é que está o sentimento também em relação ao senador e se você tem alguma informação para passar para a gente aí. Sua expectativa mesmo, né, deputado? Será que pode sofrer alguma mudança, enfim, será que vão aprovar, enfim, qual que é o sentimento atual aí? A gente espera que o Senado faça a sua parte como a Câmara fez. lá nós somos 15 e 13, eles lá são 81, né? Então, é muito mais fácil a conversa, já que são 81. Então, eles vão ter que assimilar o sentimento da sociedade. Então, eles é quem sabem, a população está esperando, a população quer uma resposta. Se for mudar para melhor, tudo bem, agora não pode mudar para pior. Se tiver uma forma lá de ser melhor, ótimo, nós estamos aqui querendo melhora, nós estamos aqui querendo que quanto mais a resposta for atender o anseio da população, a redução desses preços da bomba e também de toda essa cadeia que cerca os combustíveis, ótimo. Então, a população está querendo, aí os senadores aqui vão decidir, se eles vão ser contra a opinião do povo, o anseio do povo, um pedido que faz parte da vida das pessoas, as pessoas querem, porque isso é uma coisa que faz parte no dia a dia. Então, você vive ali com um salário para sobreviver, então, você tira ali tanto para isso, tanto para isso, então, você não vai suportar, não vai, esse salário não vai render o que é para render se uma parte já vai ali direcionada a combustível e o que ele influencia. que ele influencia em tudo, na cesta básica, em tudo, o combustível influencia no nosso país. Então, essa é a responsabilidade do Senado. Eu espero que o senador tenha essa compreensão como teve cada deputado. E aí, a gente vai ver exatamente essa situação. Repito, a oposição votou em grande parte nesse projeto, foi favorável a esse projeto, colocou lá uns destaques, algumas coisas, mas votou nesse projeto. Então, por quê? Porque ela também se sente, eu acredito, quem votou se sente como uma pessoa lá no dia a dia. Então, o Senado é diferente? Então, eles é que vão ficar aí a questão, eles é que vão decidir e ver se vai em sintonia com o povo ou se realmente é uma casa que é a parte, é outra coisa. eu não entendo que seja assim o Senado, eu espero que esse projeto dê continuidade lá de forma mais breve possível e até mais o certo é aprovar o texto como está e se houver modificação que seja para melhor, então é bem-vinda e a gente recebe muito bem, mas do contrário fica muito ruim para o Senado, assim que eu entendo. Certo, deputado, olha, muito obrigado pelas suas informações, a gente vai seguir então acompanhando aí todo esse cenário, né? Obrigado pela sua participação, por despender um tempo aí na sua agenda para conversar com a gente aqui do Notícias Agrícolas, viu? Eu é que digo, Jônatas e Alexander, nós estamos aqui sempre à disposição. Faça aí, um abraço. Obrigado, deputado, um grande abraço para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Perfeito, então a gente conversando com o deputado Jaziel, deputado federal pelo PL do Ceará, a gente falando então em relação a esse projeto que nesta semana foi aprovado pela Câmara dos Deputados por ampla maioria relacionada então à cobrança de ICMS sobre os combustíveis, né? A gente falou bastante então sobre como deve mudar, né? Caso esse projeto avance no Senado também, a cobrança do ICMS hoje, então a gente tem uma alíquota dos estados que é fixa, ela deve continuar, sendo fixa, mas a questão então é a mudança sobre a média ponderada de preços que hoje é de cerca de 15 dias e isso deve ser estendido por um prazo de dois anos, então essa é a principal proposta, claro, para que os preços dos combustíveis, como o deputado Jaziel falou, Para que de fato os consumidores tenham uma redução dos combustíveis, né? A gente tem aqui os dados, né? No caso da gasolina, pode haver uma redução segundo os estudos que foram feitos de até 8% no preço ao consumidor, do etanol 7%, do diesel 3,7%. A gente também falou sobre vários outros assuntos, né? Ele apontou, por exemplo, a questão dos estados, né? Os estados temendo queda na arrecadação do ICMS, mas a gente trouxe todo esse cenário ele explicando, né? Pode de fato haver uma queda no primeiro momento, mas o consumidor neste momento não pode ser o principal afetado. e lá na frente os estados também podem ganhar mais, por exemplo, né? A gente também trouxe aqui falando em relação à votação no Senado, como é que está o sentimento, né? De fato, então, agora foi votado na Câmara por ampla maioria, mas precisa passar para o Senado e o deputado então falou sobre a expectativa dele, né? Ele acredita que não possa haver grandes mudanças aí e vamos ver como é que o Senado se posiciona diante desse cenário justamente, né? Então, Alex, tem algum outro apontamento também que a gente trouxe? Não, eu acho que é importante, né? A medida é importante, me preocupa apenas saber se essa média de dois anos é suficiente para fazer uma média interessante para o consumidor, né? Se a gente tem dois anos de preços muito altos de gasolina, isso vai refletir em um percentual ou uma participação do ICMS alto no terceiro ano, né? Principalmente se a gasolina, se o combustível reduzir de preço. Então, mas, enfim, vamos ver se dois anos é uma base suficiente para esse cálculo porque eu imagino que dois anos seguidos de alta constante não é muito comum no mercado, mas vamos esperar para ver, né? Vamos ver como é que é. Mas é interessante o projeto, mas concordo com os críticos que isso não vai frear uma continuidade da alta caso o preço internacional continue subindo, o dólar continue disparado, enfim. Daí entra aquela segunda fase que o deputado muito bem colocou que é a questão aí do quebra de monopólio. Isso é fundamental para aumentar a concorrência para que a gente possa ter exatamente um preço mais justo e competitivo para o consumidor. Mas, de fato, como o deputado falou, a gente está mexendo no que a gente consegue nesse momento. Tomara que o reflexo aconteça de fato nas bombas porque os preços dos combustíveis não estão baratos não, viu? Exatamente, Alex. Bom, entrevista aí muito interessante para você que nos acompanhou. A entrevista vai ficar, vai estar disponível completa aqui no nosso site. A gente trouxe, então, esclarecimentos sobre todo esse projeto como o deputado mencionou mesmo, um projeto complexo, uma questão complexa mesmo, mas que a gente tentou aqui trazer os esclarecimentos, trazer todos os lados dessa balança aí para que o consumidor de fato não siga sendo o principal penalizado diante de todo esse cenário, né, Alex? E se ficou alguma dúvida, Jonathan, por favor, você que está nos acompanhando agora, se ficou com dúvida, mande para a gente a sua pergunta, o seu questionamento, não deixe essa dúvida aumentar, ajude a gente também a entender ou a perguntar para os responsáveis qual é a sua dúvida, enfim, participe do Fala Produtor, manda para a gente nas redes sociais sua dúvida sobre esse projeto e se de fato isso vai impactar de forma positiva no seu dia a dia. Combinado? Com certeza. Obrigado, Alex, mais uma vez aqui pela sua participação, por conduzir aqui com a gente tão brilhantemente essa entrevista com o deputado e a gente aqui segue com a nossa programação. Na finalização aqui da nossa entrevista ao vivo, do nosso bate-papo, você vai encontrar todas as nossas redes sociais, você também pode interagir com a gente por lá, mandar perguntas para a gente e acompanhar todo o nosso conteúdo sobre o agronegócio por lá e a gente segue com o nosso site 24 Horas no Ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil e daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você por aqui. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.